A história de Rainha das Noivas aqui no programa e como eu amo falar de Rainha das Noivas. Primeiro porque é uma loja que tem uma tradição incrível de mais de 70 anos aqui em Porto Alegre, que fez parte do enxoval de muita gente que está me assistindo e a Rainha construiu uma história que não é linda, não é, aqui em Porto Alegre, com cama, mesa, banho. Hoje em dia a Rainha veste a nossa casa inteira, também tem louças, objetos de decoração. Enfim, a Rainha é uma loja completa. E o que é bacana, gente, é que a Rainha atende a todos os bolsos e todos os gostos. Então não é uma loja que é impossível, porque hoje em dia a gente vê lojas de cama, mesa e banho caríssimas, oferecendo serviços a mais e a Rainha oferece esses serviços a mais e um produto possível. E hoje a Rainha arrasou. Gente, olhem aqui. Isso aqui é um pijaminha, tá? Todo peludinho, é quase que um tédio assim, mais baixinho. Que dá pra usar até de abrigo, não é? Vamos combinar. Olhem a graça desse pijama pra inverno, o camel. Então, tá? Eu já me imagino indo no supermercado com isso aqui, um tênis e um casacão no inverno. E tá ótimo! E olhem aqui, ó. E tem um chinelinho pra combinar. Não é um amor? E esse pijaminha tem um rosa também com chinelo pra combinar. E a gente encontra chinelinhos clarinhos, como esse branco e outros mais, lá na Rainha. Esse aqui é só um modelo de pijamas, porque a Rainha tem, assim, uma quantidade enorme de pijamas, de roupões, tanto masculinos quanto femininos. E também pra crianças. E agora, as mantas de sofá. Não, olhem o que são as mantas de sofá. Elas são todas em tricô, tá? E Sherpa no outro lado, que é aquele branquinho, então dá pra usar dos dois lados. E é super quentinho, além de muito decorativo. Então, a Rainha me mandou esta aqui, Marinho. A Bordeaux, ó. O Sherpa é sempre branco. A Off-White e a Fendi, tá? Lembrando que dá pra usar elas também como peseira na cama. Mas elas são perfeitas, não é? Pra aquela tarde que a gente vai assistir uma série. Ou então, pra tu puxar só na hora que tá vendo a novela. Enfim. Isso aqui é lindo de morrer. E claro que tem na Rainha. E se tem na Rainha, a gente sabe que são produtos de qualidade. A loja Conceito da Rainha, aqui em Porto Alegre, fica na 24 de outubro, no endereço Super Nobe. Esquina com a Quentino Bocaliuva. E lá você encontra, além de todos esses produtos, um atendimento incrível. E uma assessoria, uma consultoria das meninas. Pra gente montar aquela cama, combinando, pra colocar os produtos certos. É só chegar lá e dizer, olha, eu posso gastar tanto numa cama. Eu quero que vocês montem pra mim. Eu quero que vocês montem pra mim.